Olá, eu sou a Glaucia Martins, sou consagrada da comunidade de Renascidos e Pentecostes e venho hoje fazer um convite muito especial para você. No dia 21 de setembro será realizada uma grande festa lá no Centro de Evangelização Renascidos e Pentecostes. Esta festa é dedicada a Nossa Senhora da Primavera. Será um grande dia de devoção, de oração, de fé, então venha participar conosco dessa grande festa. Teremos a presença especial do Padre Moacir Anastácio, da Cris e Martins e de todos os membros da comunidade de Renascidos e Pentecostes. Conheça um pouco mais essa história, dessa devoção com nosso Pai Fundador, Padre Moacir Anastácio. Ferta de Nossa Senhora da Primavera. É um título que não existe na igreja. Eu estava acordando para celebrar uma missa de cura numa quinta-feira. Era uma quinta-feira do mês de dezembro. Na primeira semana do mês de dezembro de 2009, eu havia celebrado uma grande missa de libertação na quarta-feira à noite, que todas as quartas-feiras eu celebro essa missa. E estava me preparando já na quinta-feira, acordando, na verdade. Eu estava mais ou menos acordando, quando eu tive uma forte sensação da presença de Nossa Senhora, junto com os anjos, e escutei uma voz muito forte, que me dizia, do dia 22 para o dia 23 de setembro, eu entrarei nas casas e abençoarei, libertarei todas as casas que me recebessem. Acordei mais ou menos assustado com essa voz e com essa presença forte de Nossa Senhora dentro do meu quarto. Em seguida, já celebrando a missa, às oito da manhã, eu falei para a Assembleia dessa visão. E como eu tive outras revelações, como as velas de pentecoste, como a semana de pentecoste, onde milhões e milhões de pessoas têm participado da semana de pentecoste, milhões e milhões de pessoas têm recebido graças, acendendo as velas de pentecoste. E como eu tinha tido também uma revelação sobre o centro de evangelização, o local onde eu deveria construir, como deveria construir, estava construindo. Então, naquele dia, eu falei para as pessoas sobre essa revelação que Deus tinha me dado com Nossa Senhora. Só que eu mesmo procurei esquecer. Devido aos números de trabalho que nós temos na nossa comunidade, eu procurei esquecer. Só que as pessoas não esqueceram. E começaram a cobrar. Mas com o tempo, eu mesmo esqueci. Quatro anos depois, numa reunião de conselho paroquial, um senhor muito simples me disse, Padre, a minha casa espera com muito entusiasmo e com muita esperança o dia 22 de setembro. E eu, então, perguntei para aquele senhor, interessado, o que ia acontecer no dia 22 para o dia 23 de setembro. Ele me disse, porque Nossa Senhora falou para um padre que ela entraria nas nossas casas nessa data e nos libertaria e abençoaria as nossas casas. E quando ele falou isso, eu peguei um choque. Eu lembrei que esse padre era eu. E foi eu que recebi essa visão. Então, no ano de 2013, fizemos a primeira grande celebração. E reunido com quase 10 mil pessoas, comecei a chamar Nossa Senhora da Visitação. Quando eu comecei a pregar, eu dizia para o povo que Nossa Senhora da Visitação, naquela noite, estarei entrando nas nossas casas, visitando as nossas casas, nos libertando e nos abençoando. Foi quando dentro de mim começou uma voz insistente gritar, dizendo, não é Nossa Senhora da Visitação, mas Nossa Senhora da Primavera. E aquilo me tocou bastante. Então, eu perguntei para um paroquiano do meu lado, quando começava a primavera. E ele me disse que a primavera estava começando exatamente às 17h25 no nosso continente. E era quase a hora que eu estava pregando. Então, eu comecei a falar Nossa Senhora da Primavera. E nessa mesma homilia, nessa mesma celebração, o Senhor me disse que eu deveria abençoar água, benzer água para a comunidade, que eles deveriam levar para a sua casa. E quando chegasse em casa, fizesse um altar, um pequeno altar, colocasse a imagem de Nossa Senhora, rezasse um terço em família, e depois despegisse a casa com água benta, e fosse descansar em paz. Não se preocupasse, porque Nossa Senhora visitaria as suas casas. E isso aconteceu. No ano de 2013, muitos nos testemunharam das graças que receberam. E agora, em 2014, dia 21, domingo, nós vamos celebrar no Centro de Evangelização essa segunda grande celebração. Esse segundo ano. Cinco anos depois dessa revelação, agora é que nós estamos tomando posse dessa graça de Deus que foi nos dada. Então, eu te convido a estar conosco no dia 21, às 17 horas, no Centro de Evangelização. Agora, no dia 22, para o dia 23, que é o dia da promessa, você vai, junto com a sua família, fazer uma altazinha na sua sala, colocar a imagem de Nossa Senhora, rezar um terço, espegir a sua casa com água benta, e depois, descanse em paz, porque ela vai visitar a sua casa. Se você não puder ir na missa que eu vou celebrar, não tem problema. Procure um padre da sua paróquia, um diálogo, e peça que beze a sua água. E jogue na sua casa. Faça o que eu estou te dizendo, que a graça você vai receber, se Deus quiser. Muito obrigado. Para maiores informações, você entre em contato conosco através do telefone 61-3352-5425. E aí